Você é o meu príncipe, meu parceiro, meu refúgio e o meu melhor amigo. Somos tão parecidos que até na temosia e impaciência a gente combina. Enfim, meu amor, obrigada por me esperar todo esse tempo e nunca desistir do nosso amor. Te escolho hoje e todos os dias da minha vida. Me encontro no altar. Te amo, da sua princesa Vanessa. Dia após dia, o quanto a gente junta, somos mais fortes que tudo. Que Deus nos dê muita sabedoria para essa nova etapa. Meu amor, eu te prometo fazer feliz pelo resto da minha vida. Obrigado por ser exatamente assim. Você é meu maior presente. Te amo, meu amigo. Tchau, tchau. 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 E nem separe o que Deus nos dê. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.